Muito bem pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal novamente e hoje como de Kutsumi eu vou estar trazendo um review sobre esse teclado que eu adquiri há alguns meses e eu vejo que tem muito pouco conteúdo na internet sobre ele. Esse é um modelo da MW, é um controlador MIDI, então logo você precisa de plugins no seu computador para ele estar funcionando, ele não utiliza nenhum tipo de energia, só o cabo USB mesmo para ele ligar e é muito legal para você fazer suas produções de áudio ou estar editando alguma outra coisa que vocês julguem necessária. Para estar testando ele, eu vou estar usando aqui, como vocês podem ver, a minha DAO do Reaper e vou estar usando alguns recursos do Sonar. Por que eu estou fazendo isso? Por causa que eu não sou muito bom de mexer com o Sonar, mas gosto dos recursos que a Cakewalk disponibiliza nos seus programas. Nesse caso aqui, esse plugin se chama Cakewalk Sont Center e ele vem quando você faz a compra do Sonar, ele vem junto lá nos parâmetros dos plugins deles de VST. Então se você gostar desse conteúdo e se você achar ele necessário, é só se inscrever aí e sugerir alguma coisa que eu vou estar sempre lendo os comentários. Então vamos lá para esse vídeo não ficar muito comprido. Primeira coisa que eu notei que é muito legal é que esses pads dele aqui, no caso o primeiro aqui de oitava e esse transpose, eles acendem, não é? Quando eles estão ativados. E por que isso é tão legal assim? Por causa que você sabe que a oitava está ativada ou não e você sabe mais ou menos até onde você pode estar indo no teclado. Ele abaixa acho que umas quatro oitavos e aumenta umas quatro oitavos também. E o transpose também é a mesma coisa, ele brilha azul. Eu não sei se vai dar dano para ver direito, nessa câmera está aparecendo que é um branco, mas um azul bem forte, tá? E serve para estar sinalizando também essas luzinhas. Eu acho bacana pra caramba também. Outra coisa que é um teclado com duas oitavas só, não é? No caso, o 1.32, então são só 32 teclas que ele tem. Então, ela é mais feita estritamente para estar fazendo produções mesmo de hobby ou estar em um home studio, né? No caso, se você tiver algum aí. E, fora isso, os outros controles dele é o pitch. Você pode estar desafinando. Deixa eu só colocar um exemplo aqui no meu computador. É pianos. Esse daqui deve servir bem. Para você configurar ele no seu computador, você tem que estar ativando ele cá nas opções, não é? Você vai estar apertando o P de preferências aí. Eu vou estar apertando pelo CTRL P mesmo que eu já sou acostumado. Aí ele vai abrir essas preferências e você vem aqui no MIDI e seleciona o teclado, tá? E ou plugins aqui, compatibilidade. Eu não sei qual o caminho direito, mas é só procurar por aqui que vocês vão conseguir estar colocando ele para funcionar, tá? Ligou ele lá, vem aqui em input MIDI, AKM320, aperta para monitorar e aperta para ligar. E até aí ele já vai estar funcionando, tá bom? Bem simples mesmo. O outro lá, depois eu vou estar colocando o caminho direitinho. É mais porque eu esqueci agora porque já faz bastante tempo que eu fiz isso mesmo, tá? Então, ele funciona bem, tá? Nesse caso aqui você pode estar mexendo no pitch dele com a desafinação da nota. Funciona bem, tá? E o outro é a modulação dele. Você pode estar colocando isso mais para grave ou mais para agudo ou estar tocando diferentes timbres. Não vai dar para estar reparando aqui agora, mas ele é como se fosse... Você pode estar configurando aí como coros, você pode estar configurando como velocidade de delay. Tem muitas outras utilidades para isso aqui. E esse daqui é o volume dele. Mas é isso mesmo. Eu vou estar testando ele aqui para vocês. Para várias músicas que você for tocar, você vai sentir um pouco de dificuldade porque essas teclas, além de elas serem um pouco durinhas demais, né? Ela não tem nenhum contrapeso. É mais a força da borrachinha mesmo. Elas são pequenas. Olha só para você ver. Ela é a menos da metade do meu dedo aqui. E então você pode estar sentindo um pouco de dificuldade para tocar no começo, mas com o tempo você vai acostumar com o tamanho delas, tá? Funciona muito bem. A questão das oitavas. Ela vai até muito baixo mesmo, até o quanto que permite o seu plugin aqui, não é? Aqui no meu caso é um piano de oitenta e oito teclas. E dá para você fazer vários timbres interessantes com ela. Eu não vou estar fazendo aqui agora porque esse vídeo é mais um review mesmo sobre o teclado. Mas depois eu vou estar ensinando como é que é que produz e como é que é que você pode estar mexendo com os recursos da QQualc, caso vocês quiserem também, para estar facilitando nas suas gravações. Ah, e ele é compatível com qualquer programa que você tiver de software de gravação, né? No caso as DAOs. Pode estar gravando ele com o FL Studio, não é? Que é o famoso Fruit Loops. Pode estar fazendo com o Reaper aqui também, pode estar editando com o Vegas, pode ser o Cubase, o Pro Tools, qualquer um, ele serve muito bem, tá? Ele já vem com o cabo, esse cabinho mídia aqui, ele veio com ele, tá? Ele não vem com nenhum manual, nenhum nada explicando. E é muito fácil mesmo, só no estilo plug and play mesmo. É só ligar e já era. Então, você pode ver que as teclas dele tem o sensor, não é? No caso, ele... Você pode estar apertando mais devagar e pode estar apertando mais forte que ele responde conforme, não é? Você... A intensidade da nota que você quer. E é só você controlar no dedo mesmo e isso é muito legal. Poucos teclados tem aqui desse preço, né? Que tem essa função. Ah, então, você pode estar fazendo os timbres. Eu não sou muito bom para tocar teclado, tá bom, gente? Me desculpa. Eu só uso ele para estar fazendo alguns baixos aqui. Mas dá para você tocar alguma coisinha, se você souber. Eu não sou o exímio tocador de teclado, não, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui vários outros recursos. Esse daqui é a voz feminina que eu usei para estar fazendo lá o meu vídeo do Lavender Town, para estar fazendo aquele timbre. E os sintetizadores é o que eu mais uso, né? Que é as bases. Eu tenho aqui vários deles, né? Esse daqui, por exemplo. Para estar fazendo outros timbres que você... É, a que você escuta aí nas músicas, às vezes não repara. Mas o que eu mais gosto de usar é esse Dark Orquestral aqui. Eu uso ele mais como base, por causa que... É para não deixar a música tão vazia, não é? Reparou? Na questão do sensor, você aperta, ele vai devagar. E se você apertar forte, ele também responde conforme. Então, é... Mas eu uso mais para não deixar a música vazia. Aí varia também de acordo com a oitava que você tocar. Aqui eu estou duas abaixo. Muito legal. E eu posso estar fazendo um tutorial depois para vocês como que faz e que cria esses timbres que eu faço nas minhas músicas, tá bom? Então, no mais, é isso mesmo. É um review muito rápido. Então, se você está pensando em comprar algum teclado dessa marca MW, compensa pelo preço, tá? Não vou falar que é o melhor teclado desse mundo, não. Porque é mentira. E, na realidade, esse vídeo não está recebendo nenhum tipo de patrocínio e eu sei que nunca vai receber, tá? Estou fazendo isso mais para estar registrado no canal. Ou caso alguém tiver alguma dúvida na hora da compra. Porque eu vejo que esse canal é mais procurado também para reviews. Tanto que nos meus vídeos lá, como os da Caixa, né? Os monitores da Microlab. Ele pega muitos comentários e tal. Então, eu acho que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá? Então, se você tiver alguma dúvida ou se esse vídeo se viu de alguma coisa, é só se inscrever no canal aí e estar ativando as notificações que eu vou estar sempre verificando também, não é? Os inscritos dando bem-vindo e tal. Quando eu estiver em live, em breve eu vou estar fazendo live. E também comenta lá, né? Me siga nas redes sociais. E é isso aí. Se tiver alguma dúvida, já sabe, pode me procurar que eu vou tentar responder, vou tentar resolver. E muito obrigado mesmo por ter visto até aqui, tá bom? Então, eu vou lá. Qualquer coisa, é só comentar aí. Tudo de bom.